Fala torcedor corintiano, trazendo mais um noticiário do Timão aqui no canal. Hoje à tarde teve o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil para as semifinais e surpreendentemente o Corinthians vai decidir o último jogo na Neoquímica Arena em sorteio realizado na sede da CBF. A maioria da torcida não acreditava nisso e achava que a decisão ia ser que nem daquela última vez no Maracanã, mas dessa vez as coisas deram certo e vamos decidir na Neoquímica Arena, o que fortalece muito o Corinthians e aumenta muito as chances do Timão para conquistar uma vaga na grande final da competição nacional. É importante destacar que a Copa do Brasil é um dos torneios que paga melhor no cenário brasileiro e o campeão deve receber cerca de 70 milhões de reais. E aí torcedor corintiano, te surpreendeu esse resultado do mando de campo da Copa do Brasil? Você achava que o Corinthians ia decidir lá no Maracanã novamente? Comente aí. Vamos fazer aqui algumas informações e curiosidades a respeito do Memphis. O atacante Memphis Depay protagonizou uma situação curiosa nesta sexta-feira. O jogador holandês de 30 anos apareceu no CT Dr. Joaquim Grava usando uma camisa da principal torcida do Timão. O Memphis, depois que chegou ao Corinthians, está mostrando muita simpatia, interagindo muito com a torcida que está muito ansiosa pela sua estreia, que provavelmente vai acontecer amanhã, contra o Atlético Goianiense, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Desde a sua chegada ao Brasil, Memphis interagiu com os membros da torcida, especialmente no primeiro dia em que visitou as instalações do Parque São Jorge. Naquela ocasião, os torcedores presentearam um atleta com a tradicional cartilha, um documento que relata momentos históricos do clube e explica a conexão entre a equipe e seus torcedores. Agora é uma prática no Corinthians, todo jogador que chega novo no Timão, a principal torcida organizada já entrega essa cartilha para ele entender aonde ele está chegando, porque muitos chegam e não entendem. Mesmo sem ter feito a sua estreia, Memphis já vem conquistando a simpatia da torcida corintiana com as suas interações nas redes sociais, onde ele é muito ativo, o jogador comenta postagens do clube e demonstra entusiasmo para o seu primeiro jogo com a camisa do Timão. E aí, torcedor? Muito ansioso com a estreia do Memphis com a camisa do Corinthians? Você acha que ele já vai marcar gol logo no primeiro jogo? A estreia de Memphis está prevista para a tarde desse sábado, com uma partida contra o Atlético Goianiense. O jogador deve participar do confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro, com os ingressos esgotados. A Neokimicarena deve receber um público recorde para o evento. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão todas as notícias do Corinthians. Então, até o próximo vídeo!